Você acha, então, que a Disney pode bater a Netflix? Facilmente. Gente, sim, em um ano eles conseguiram. Mas e a galera que gosta mais de conteúdo mais pesado, mais dramático e tudo mais? A Marvel tá aí. A Disney tem aquela parte boa porque a Disney tem valor sentimental. Eu tô com uma blusa dos parques da Disney, mas com certeza vocês têm uma blusa ou algum personagem da Disney na casa de vocês, vocês não precisam ser doentes, que nem eu, que tô com a toquinha do Baymax. Tem a camiseta do Hakuna Matata. Então, meu querido, a Disney faz a gente criar vínculo. Tirando Stranger Things, quantas camisetas ou produtos de outras séries da Netflix vocês têm em casa? Nada. A Netflix é muito rá. Ela ainda não... Ela tá pegando e ela tá entendendo que você tem que criar conexão com as pessoas. O Stranger Things conseguiu isso. As pessoas amam, tem bonequinho. Eu não assisti Stranger Things, eu tenho um bonequinho de Stranger Things que eu ganhei de um amigo meu. Mas eu nunca assisti a série. O pessoal fala que é maravilhosa. Eu falei, eu vou esperar acabar porque se ela é viciante, tipo Lost, eu vou sofrer de uma temporada pra outra. Eu não quero sofrer na minha vida. Então, a Disney tem isso. A gente cria vínculo. Eu assisto Story Story 4, eu tenho uma Gabi Gabi que eu amo a personagem. Pra mim, a minha vilã favorita da Pixar. E é isso que eu te falo. Disney Plus, no primeiro sério, qual foi a primeira série do Disney Plus? Acho que das recentes, talvez a WandaVision da Marvel, né? Não, não, não. Do Disney Plus no geral. É. Foi o Mandaloriano, que era a série do Baby Yoda. Na Comic Con do ano retrasado, 2019, que o Disney Plus não tinha no Brasil, a gente oficialmente não poderia ter visto o Mandaloriano, porque não tinha como ver de forma legal. É, entrou de ano. A gente viajava toda semana pros Estados Unidos pra assistir o episódio e voltava pro Brasil na segunda. Exatamente. E a na sexta voltava na segunda. Exatamente. Todo mundo falava do Baby Yoda, todo mundo falava. Sim. Que série da Netflix ou de qualquer outro serviço de streaming você consegue isso? Sim, verdade. Se você parar pra ver, a Globo tem uma coisa na mão dela que ela não usa, que são as novelas. Eu vi muita gente usando na vida camiseta de frases clássicas de vilã. Quem matou o Death Boy. O meme também, né? É, Nazarete e disco, não sei o quê. Eles sabem. A Globo não sabe brincar disso. A Globo tem na mão o valor sentimental, mas não sabe brincar. Na verdade, é uma coisa cultural, que tá no imaginário popular, né? Meu, todo mundo conhece pelo menos um personagem de novela da Globo. Foda-se que novela que seja. Saiu até esses dias o meme aí, Léo, falando que a Globo vai bater de frente com a Marvel agora fazendo bonequinho das vilãs das novelas. Porra, eu compraria. Eu compraria. Funko Pop da Nazaré. Você não compraria o Funko Pop da Carlinha? É, você não compraria o Funko Pop de Paola Bracho ou de Maria do Bairro, gente? Pelo amor de Deus. Não, não é da Globo. Vai ir pro Globo Play, graças a Deus. Não vou ter vida, gente. Maria do... Usurpadora, né? A Globo Play. Mas isso que você falou, Léo, é interessante, porque a Disney, com o tempo, ela consegue fazer essa questão de entrar no imaginário popular, né? E não é por tempo. Você sai de um filme da Disney, não tô dizendo nem Disney+, tô dizendo Disney. Você sai de qualquer filme da Disney, você quer comprar a porra de qualquer merda do personagem. Tem o Mickey, você tem o Phineas e Ferb, que é super legal. Você sai do Monstros S.A., você quer comprar todos os monstrinhos. Eu, quando fui pra Disney, pessoalmente, lá nos parques pela primeira vez, eu não imaginei que eu voltaria com miniaturas dos carros, que não eram o meu filme favorito, mas eu vi os carros bonitinhos, mate, relâmpago. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu tenho algum deles aqui. Eu tinha uns carros aqui, acho que eu tirei daqui. Mas, você, eu tenho um escroto aqui, esse aqui na da Disney, esse aqui eu peguei, doce o Crílios, que vinha. Olha aí. Gente, você quer comprar o personagem, gente, é isso. Quando eu voltei da Disney, aí se eu tirar daqui, eu fui no Disney on Ice. Olha que legal isso. Comprei o Street, gente. É isso. E é incrível como que eles compraram as empresas certas que também são product placement, né? Como o Star Wars, o The Simpsons. Eu não vou nem dizer Netflix, eu vou dizer uma outra empresa que é líder de bilheteria, com vários filmes, faz sucesso. DreamWorks. Se eu te falar, me fala 10 personagens da DreamWorks que você gosta, você vai lembrar do Shrek e vai lembrar do Como Ter Nação Dragão. Acabou. E tem a DreamWorks que não é da DreamWorks. Não é? É da Illumination. Meu Deus. Minions, né? Os Minions conseguiram, a Illumination conseguiu com os Minions, o que a DreamWorks não conseguiu até hoje. A DreamWorks tem o Shrek que é a maior franquia dela. Eu jurava que era da DreamWorks. Não. Tem o Madagascar também, mas não é tão popular assim. Quantas pessoas você conhece que tem algum produto do Madagascar em casa? Ninguém. Ninguém. O Shrek. Shrek é um... E olha que é um grande filme. grande filme. Não. E não tem você... A DreamWorks não consegue te fazer... Você pode gostar do filme e achar do cara... Mas você não sai do cinema querendo comprar um Shrek ou um burro ou um gato de botas. Não é aquela coisa. E a DreamWorks já tá brincando disso há 25 anos. Então a DreamWorks tem uma história, ela tem um catálogo que ela poderia... Eu acho que o mais perto que ela conseguiu chegar é o Como Ter Nação Dragão. Eu tenho o Funko Pop do Soluço e do Banguela. Quando saiu... Soluço tem uma perninha, gente, do Como Ter Nação Dragão. É, tem muito legal. Dele com a perninha quebrada. Até outros estúdios conseguem... Tipo o Estúdio Ghibli, que não é um estúdio assim... Tem o Totoro. Eles não conseguem com todos. Mas pelo menos um saiu. A Illumination, como eu te falei. Os Minions... McDonald's. Você tem que ter uma porra de um Minion do McDonald's na tua casa. Entendeu? Então a Netflix não tem um licenciamento de produto forte. Não é que ela não tem licenciamento. Ela não tem um personagem forte. Você vê o pessoal usando roupa do Stranger Things. Acabou. É a única série que ela conseguiu. Para bater de frente com a Disney, que eu vejo realmente de produtos, eu coloco o Star Wars, que a gente sabe que é uma indústria bilionária. E o Simpsons, talvez, que o pessoal tem a camiseta, talvez tem um bonequinho. E aí, gostou desse vídeo? Tem muito mais vídeo bom para você assistir, viu? O negócio é o seguinte, você vai em youtube.com e procura Vinos Filmes, se inscreva no nosso canal e também ative as notificações tocando no sininho. Mas se você estiver vendo isso no Facebook, olha, tem um truque muito sacana que o Facebook não deixa você saber que eu vou te contar agora. Vai na página Vinos Filmes, clica lá nos três pontinhos e aí você vai em Feed de Notícia. No Feed de Notícia, você vai mudar para Favorito. É isso. Isso vai garantir que você faça parte da família Vinos Filmes. Vinos Filmes